A Motolink agora, Cláudio Cunha, trecho da BR-230, eu quero saber como é que tá lá em Cabedelo. Misericórdia! Sangue de Cristo em poder, interdição começou. Interdição começou, duas faixas da BR-230, ali na altura do bairro Jardim América. A intervenção foi realizada pelo Benite, com apoio da Polícia Rodoviária Federal. Durante esse período, inclusive, a PRE ficará no local para orientar o fluxo do veículo. É bom que assim seja, né? Os carros estão sendo encaminhados para a rua Hortência Helena Amorim Brito, que passou a ter sentido o único João Pessoa Cabedelo, com duas faixas de tráfego, tá bom? A ação pretende facilitar a construção do viaduto Renascer e melhorar o tráfego de veículos entre os bairros do Bessa, João Pessoa e Renascer em Cabedelo. A CEMOB de Cabedelo também se encontra no local, dando todo esse apoio aí à PRF e ao DENIT, tá bom? Eita, rapaz! Depois do viaduto de Manaíra ali, começa o moído. Eita, Jesus! Hoje vai ser uma beleza passar por aí, viu? Boa noite!